Todos, companheiros, dando prosseguimento às informações sobre abalos sísmicos que ocorrem no planeta, nós tivemos ontem três abalos sísmicos na placa que divide a América do Sul com a África, placa tectônica chamada de espinho, espinhal, mesoatlântico, ou seja, são duas placas que se encontram entre a África e o Brasil e os abalos sísmicos nessa região elas podem comprometer muito as cidades litorâneas do Brasil e Fortaleza está no meio delas. Nós tivemos um abalo sísmico ontem às 3 horas e 21 minutos de 5.1 na escala Richter, uma energia liberada de 673 TNTs a 10 quilômetros de profundidade no Oceano Atlântico. Às 3 horas e 27 minutos nós tivemos outro também a 10 quilômetros de profundidade devido à energia acumulada e o deslocamento da placa de 5.1 também no mesmo local, liberando também 677 TNTs. Uma energia muito grande. Às 5 horas e 20 minutos aproximadamente de ontem nós tivemos um abalo sísmico de 5.2 a 10 quilômetros de profundidade no mesmo dorsal do Atlântico. Já a energia liberada foi bem maior, foi equivalente a 961 TNTs. Hoje, no dia 4, nós tivemos um abalo sísmico muito violento na cidade de Adak, no Alasca. 6.1 na escala Richter, o equivalente à liberação de 1,1 bomba de Hiroshima, o que equivale a 20 mil toneladas de TNT. Um abalo sísmico a 17 quilômetros de profundidade é que, se fosse causado numa grande cidade, teria derrubado muito prédio, teria vitimado muitas pessoas. Devemos ficar atentos a essa questão dos abalos sísmicos. O planeta está passando por mudanças e nós, aqui no Brasil, principalmente nas cidades litorâneas, estamos muito expostos. Nós temos três tipos de abalo. Quando as placas se encontram, é o abalo sísmico convergente. Quando elas se separam, é o divergente ou, então, o sobrepõe. O sobreposto, quando uma placa se sobrepõe com a outra. É preciso a gente ficar atento e ver esses abalos sísmicos para evitar tsunamis e mortes e destruição na cidade litorânea do Brasil. Com mais informações, passarei para vocês. Bom dia e Deus os abençoe.